Música Estamos aqui com o Dr. Júnior, ele que é prefeito, primeiro mandato lá em São Luís Gonzaga Ele que está, sua história política já havia concorrido ao cargo de, já o mandato de prefeito E já tinha também sido vereador na cidade, não é isso? Na realidade, bom dia Cleber, bom dia Cleber, bom dia ouvinte da FM Cidade, bom dia todo o povo da região Que nos assiste, o povo do mundo todo né Cleber, que agora estou acostumado, agora é cidadão do mundo Cleber, na realidade foram três candidaturas a prefeito, uma candidatura a vice-prefeito E duas vezes fui vereador em São Luís Gonzaga Você é filho de São Luís Gonzaga? Filho de São Luís Gonzaga, nascido, criado e residente em São Luís Gonzaga Beleza, isso é bom demais Júnior, a gente sempre começa esse bate-papo contando um pouquinho Você fez uma rápida história aí da sua carreira, do seu período político Mas o que é que te fez entrar na política, um cara médico, médico bem sucedido E de repente entrar na vida pública Eu morei na mesma casa a vida toda em São Luís Gonzaga Então meus pais eram na Herculano Parga, 213 E era defronte ao prédio dos sindicatos trabalhadores rurais Talvez essa proximidade com o sindicato Também o meu avô foi prefeito de São Luís Gonzaga Meu avô Mocinho Raposo O meu tio Alceu foi prefeito em dois mandatos de São Luís Gonzaga Meu pai trabalhou com o irmão durante esses dois mandatos E com essa proximidade da vida Mas assim, a influência maior foi o ex-vereador Elias Magalhães Isso que era presidente do sindicato Morava o sindicato na frente da minha casa E a gente acompanhou o movimento sindical de São Luís Gonzaga na década de 80 E final de 80, começo de 90 E a gente sempre esteve junto com esse movimento Através do Frei Nicolau também Que era o padre da época de São Luís Gonzaga Então a gente tem essa formação E foi vendo as coisas acontecer O desmando, essas coisas tudo E isso foi A gente foi crescendo E sempre com aquela intenção de um dia voltar E um dia participar disso E quando o Sr. Walter ganhou a eleição em 92 Eu fui lá no Canaã me oferecer Para ser médico de São Luís Gonzaga E daí, então, alguns amigos começaram a Na época, fazer despertar em mim Mas principalmente foi o Sr. Elias Magalhães Que fez despertar em mim Essa paixão pela política e tudo Que é a única maneira realmente de transformar A vida das pessoas Para melhor ou para pior É isso Você é do PCdoB? Sou PDT PDT? PDT, 12 Aliado do... Amigo e aliado Do governador? Do governador Do senador Everton Rocha Que era o nosso deputado federal É isso E estamos na expectativa Desse mandato do nosso senador Tá certo? E a gente está agora, inclusive Na expectativa da eleição De um aliado do PDT Não é isso? Prefeito aqui de Garapé Grande Sim Inclusive você adiou A gente teve agora A entrevista quarta-feira Já adiou por conta da participação Da reunião lá em São Luís Que é uma presença de mais de 130 prefeitos Que hipotecaram apoio No momento A candidatura do Erlânio Xavier O grande prefeito aqui Da cidade vizinha de Garapé Grande Não é isso? Sim E um grande parceiro nosso Na nossa gestão em São Luís Gonzaga Que nos ajuda muito Não é isso? Devo muito A esse cidadão E confio plenamente Como todos os prefeitos Não é isso? Então ele está acolhendo hoje O fruto dessa Dessa liderança Que ele adquiriu Durante a campanha De deputado do Everton E agora de senador Não é isso? Então todos os prefeitos Praticamente unanimidade Na eleição da FAMEN Agora No próximo dia 30 Uma expectativa muito boa Então para Para a região do Mearim Região Região do Mearim De ter Chega a primeira vez No caso Não Já o Lisboa Já foi O doutor Lisboa Ex-Burca de Bacabal Foi presidente da FAMEN Anos atrás Hoje aí Com relação Júnior A gente já conheceu Um pouquinho ainda A tua história A tua trajetória política Sabe que você conhece O município A fundo Inclusive com a questão Dos problemas A gente tem observado Por exemplo Que a tua administração Tem dado uma atenção especial Para a juventude A gente pode até citar Algumas situações aqui Por exemplo O Natal Que inclusive Foi copiado Por alguns prefeitos Da região Posteriormente No dia das crianças Teve eventos Bacanas mesmo Acontecendo No seu município Nós falamos aqui também Podemos falar aqui Do dia 7 de setembro Do fardamento Que foi distribuído Para as crianças Na área do esporte Que eu particularmente Considero Uma das ferramentas Extremamente importantes Para tirar Essa juventude Da possibilidade De descambar Desencaminhar O esporte a gente pode citar aqui A escolinha de futebol Campeonatos Acontecer no município Fala um pouquinho aí Por que Essa atenção especial Com a juventude Fala dos projetos Primeiramente Primeiramente Essa questão Da juventude Essa questão De ficar sempre adiando As coisas Para a juventude Dizer que é o futuro Da nação Aquele negócio todo E aí para a gente não A gente está tentando Fazer as pessoas Criar esse senso De cidadania Desde novo Desde criança mesmo Invertindo Na formação Dos professores Invertindo Na reforma Das escolas Mas assim Especificamente Nessa área Kleber A gente Tem procurado Desde o primeiro momento Resgatar muita coisa Que tinha Antigamente Na gestão De seu volta Anos atrás Primeiro mandato De seu volta Que foi assim O divisor de água De São Luiz Gonzaga E tudo Foi um grande prefeito De São Luiz Gonzaga E a gente sempre procura Se mirar Nessa gestão Na primeira gestão De seu volta De fazer as coisas Nos acertos Exatamente Nos acertos Claro Então Quando Talvez Uma das maiores Acertos Que a gente fez No início Da nossa gestão Foi procurar Trazer profissional Capacitado Para a área E a gente trouxe Aqui um pedreirense Filho de pedreiro Todo mundo conhece O Biné Carvalho Sim E convidamos Fomos em Lago da Pedra Na época ele prestava serviço Já encerrando O mandato Da dona Maura E a gente foi lá E convidou o Biné Para assessorar O gabinete E fazendo parte disso aí Assessorar cultura Esporte Lazer e tal E com essa vinda Do Biné Da São Luiz Gonzaga Então Muitas ideias Vocês conhecem Biné Tem uma história Tem uma história Grande aqui em Pedreiras Então a gente Trouxe ele E nós tínhamos Mão de obra Faltava ser lapidada Faltava a gente Ter alguém Que orientasse Alguém que fosse Entendido Tanto no esporte Lazer E tal E esse rapaz Tem ajudado Muito Na nossa gestão Então Para citar Algumas coisas Vou dizer assim Para ti Nós estávamos Mais de 15 anos Sem haver desfile De 7 de setembro As crianças Essa geração Do primeiro ano Até o terceiro ano Científico O terceiro ano Do ensino médio Não tinha Esse senso Patriotismo Da questão Do 7 de setembro Então nós Primeiro passo Fomos atrás Dos resquícios De instrumentos musicais Que tinham nas escolas Em parceria Com a escola do estado Vou dar um alô Para a minha amiga Denise Que tem sido Uma parceria muito grande Que é a diretora Da única escola De segundo grau Lá de Santos Gonzaga Então a gente Procura essa parceria E recuperar Nas escolas do município Onde tinha algum instrumento Algum tambor Quebrado O coro não E tudo E a gente foi reformando E depois adquirimos Uma quantidade expressiva De instrumentos Em 2017 Contratamos um professor De música O professor Assis E com isso A gente foi Primeiro a gente Revitalizou A banda Fanfarra Que era especificamente Para o desfile Do 7 de setembro Então nós fizemos Em 2017 Um desfile De 7 de setembro Na praça Como nunca Havia sido feito Não é isso? Então a gente viu Muitas mães Se emocionarem Muitos pais Muitas pessoas Se emocionarem E ver E ver Na praça Na praça da bandeira O que é outrora No tempo De Dona Maria Cícera No tempo De Dona Luizinha No tempo De outras professoras Mais antigas Na cidade Dona Tunica Então O desfile O desfile que aconteceu Então nós fizemos Esse desfile Em 2017 E no final De 2017 Nós Começamos A montar Banda musical Adquirimos Com recursos Da prefeitura Instrumentos musicais Saques Trompetes Trombones Bombardinho Até eu já sei O nome dos instrumentos E Guitarra Violão E tal Caixa acústica Não é isso? E nós Fizemos Escola mesmo de música É Uma coisa Para Mais do que a escola de música É um centro Em que a gente tirou Muita criançada Que ficava A mecer De bebida De droga De muitas coisas De facilidades Da vida Da juventude Então a gente trouxe Para dentro Do centro E fizemos O centro cultural O centro cultural O centro social e cultural Joab Brito Nascimento Então a gente Fez isso aí E ficou Como é que se diz Uma coisa muito importante É um lugar de referência Então hoje funciona Lá Todas as atividades Do serviço de convivência Da assistência social Agora nós estamos estudando Uma maneira De colocar Do Mais Educação As atividades Lúdicas Do Mais Educação Para dentro do centro cultural Estudando junto com a Secretaria de Assistência e Educação Para fazer isso agora Então nós fizemos isso E deu resultado Em 2018 Nós fizemos um desfile Maior ainda Do que em 2017 Uma coisa maravilhosa Que muitas vezes Pessoas não acreditaram Que pudesse ser feito A baixo custo Dentro da nossa cidade Inclusive Clebinho Só para ressaltar aqui No desfile desse ano Do ano passado De 7 de setembro Foi a primeira vez Na história de São Luiz Gonzaga Que o chefe Dos três poderes Do município Desfilaram Eu como chefe Do executivo Desfilei Numa escola A juíza Doutora Selesina Selesina Desfilou Numa escola E o ex-presidente Da câmara Eleonius Nascimento Vereador Eleonius Nascimento Desfilou Em outra escola Então coisas que Não eram vistas Que servem Para que haja Desenvolvimento Das crianças Esse despertar Cívico Das crianças Então assim No esporte Só para você ter uma ideia Por mais de Em 2017 18 Mais de 20 Torneios E coisas Nós fazemos Com o patrocínio Não é isso Do deputado Everton Do deputado Juscelino Buscando apoios fora Arnaldo Melo Do deputado Vinícius Vinícius Louro Do deputado É Deu Acabal Alberto Alberto Filho É isso Parcerias Para que O patrocínio Para a gente fazer A Copa Rural Já dois anos seguidos Cleber Com um custo De premiação De 15 mil reais Inclusive Inclusive Vocês tem também atuado Não só na sede Do município Não Esse torneio Esse torneio Que é a Copa Rural Já está virando Virou tradição Esse ano Foi o centro da Josina Que foi campeão No ano de 2017 Foi a Santana Então são as comunidades Como muitas Lá estão 200 comunidades Mas com muita comunidade Fragmentada Então a gente permite Que as comunidades Se unam É isso O único requisito Que todos sejam Eleitores de São Luís Gonzaga Beleza Porque é um torneio Promovido pela gestão Então tem que Realmente ser cidadão Gonzaguense No futebol Também vocês buscaram Aquela turminha mais jovem Mais jovem Estamos participando Participando Da Copa Mirante Em São Mateus Na etapa Etapa regional Não é isso De vários campeonatos De seleções Em Bernardo Em Igarapé Em Alta Alegre Participamos Da etapa regional Do campeonato maranhense De bitsoc Aqui em Lima Campos A Copa Maranhão Sub-19 Então participamos Pela primeira vez Com a organização Do secretário Dudu Que é o secretário de esporte Da secretária Marilene Da secretária Laís Da secretária Socorro E Daí do secretário Eduardo Que é o Dudu Que a gente chama Dudu Bakuki Sob a coordenação Do Biné A gente fez Os primeiros jogos escolares Gonzaguinhas É isso Colocamos mais de mil Crianças e adolescentes Na maior competição Que nunca tinha sido Feito na história De São Luiz Gonzaga Principalmente A partir daí Nós participamos Da etapa regional Em Presidente Dutra Do GEMES E fomos classificados Em duas modalidades Dama e atletismo Para participar Em São Luiz Do GEMES Esse ano passado Em 2018 Inclusive Ganhamos já Quatro medalhas Isso do GEMES Na dama Começamos pela primeira vez Não é isso E agora Clebinho Com essa questão Bem aí Do GEMES Nós estamos Nós conseguimos Destratar Da obra Do ginásio esportivo Eu vou te contar Uma história Assim para vocês Terem a noção De o que acontece Em São Luiz Gonzaga O ex-prefeito Conseguiu Credenciar Junto ao FNDE Três Ginásios Ginásios E uma creche A creche Eu concorri em 2008 Como vice De seu Val É isso E foi assim O meu grande Incentivador Orientador Nem questionei Orientador Foi assim Quem eu me espelhei Pelo mandato E quem eu Como é que se diz Acompanhei politicamente Minha vida toda Eu Fui em 2008 Nós concorremos Um vice Em 2012 Eu fui Candidato a prefeito Em 2016 Candidato a prefeito De novo E eu concorri Três vezes Cleber Contra um outdoor Depois contra A creche Feita E não inaugurada Em 2016 Contra a creche De novo Eles alardeando Que construíram creche Só que eles construíram a creche E nunca botaram uma criança A creche ficou lá Construída Mais de 4, 5 anos É lá construída E ninguém da cidade Conhecia dentro da creche É Ninguém Construiu por construir Construiu Tá certo E no primeiro ano De mandato A gente começou A organizar e tudo No início do segundo ano De mandato Nós colocamos a creche Para funcionar Ele dizia Que a gente não ia botar Para funcionar Nós já funcionamos um ano Já teve as cerimônias De formatura Dos pequenininhos Lá na creche Lindo, maravilhoso Tá certo E agora vai para o segundo ano É Toda climatizada Toda É Com aparato Teve curso de preparação Para 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 as Para as Cuidadoras E tudo E está lá A creche aberta Para todo mundo Eles fizeram a creche Mas deixaram lá Deixaram a creche E a gente concorreu Contra essa creche Botamos a creche Para funcionar Tá certo Eles O ginásio Eles Conseguiram o ginásio Começaram a construir O ginásio da rua Pararam Porque É Não 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 Gastaram dinheiro Gastaram mais E o construtor Viu com o restante Que ficou Não dava para fazer Largou de mão Largou de mão A gente O primeiro ano Cleber Nós passamos o primeiro ano Quase todo Em uma parte do segundo Tentando descobrir A empresa Porque Lá em São Gonçalves Não tinha prefeitura Eu encontrei a prefeitura Sem nada Tinha um computador Com a folha de setembro de 2016 No computador Não tinha nada A prefeitura funcionava em Bacabal Na casa do ex-prefeito Então É nessa situação E eu vejo hoje Algumas pessoas Ligadas à gestão passada Me criticar Por causa do abono Desse ano O abono 14º salário Foi menor do que O de 2017 Tá certo Em 2017 Nós pagamos em dezembro R$ 1.800 Para cada professor de sobra E esse ano Nós só pagamos R$ 500 Tá certo Então eu vejo algumas pessoas Criticarem Tá certo Mas eu não vejo essas pessoas Cléber Criticar A maneira como eles deixaram A prefeitura abandonada Não existia Prefeitura em São Luís Gonzaga As secretarias Só tinham os prédios Tá certo Não funcionava Os professores tinham medo De entrar na secretaria de educação Essa é a realidade Todo mundo sabe Em São Luís Gonzaga Tinham medo De entrar na secretaria de educação Pela maneira que eram tratados Tá certo Ninguém tinha negócio De contestar direito Tá bom Então essas coisas assim Eu não via ninguém Se indignar Eu não vi Ninguém desse pessoal Cléber Se indignar Quando em 2017 Nós conseguimos junto Ao doutor Tony Que era o juiz Na época de São Luís Gonzaga Uma Mandar de segurança Para a gente Adentrar o hospital Da ex-prefeita Maria José E lá dentro A gente conseguiu tirar Lá de dentro Do hospital Seis caçambas Cheias De material Da prefeitura De São Luís Gonzaga Eu não vi Ninguém desses Que estão indignados Hoje Se indignar Na época É uma indignação Seletiva Só se indigna Com as coisas Minhas Tá certo Da administração É Então essa coisa Tu acredita Cléber Que seis caçambas Cheias Só Para fazer uma pergunta Doutor Júnior Quer dizer Que a indignação De não De ter recebido 500 reais De abono Além do que Já tinha recebido Do salário Quer dizer Um salário extra Porque no ano anterior Tinha sido maior Mas Mas essas pessoas Também não observaram Que outras coisas Foram feitas no município Muito mais coisas Muito mais coisas Quer dizer Que ele preferia Ter recebido Um dinheiro a mais Do que ter o benefício Para o município Muito mais coisas Exatamente Mas em São Luís Gonzaga É diferente Das outras cidades Por conta De que essa questão Do abono É cultural Não tira razão É um direito Dos professores E a gente procura De todas as maneiras Fazer com que no fim do ano Realmente aconteça isso Apesar de não ser De obrigado O prefeito Dar abono Que eu vejo Um monte de prefeitos Que ainda não conseguiu Pagar Dezembro 13º E tudo isso Cléber E a gente Pagou 13º Pagou Salário No dia 19 De dezembro Pagamos todos os meses Do ano Dentro do próprio mês Dentro do mês Dentro do mês Sempre com Antecipando a data De pagamento Tá certo Nós No ano de 2017 Nós Cléber Nós Demos um aumento Não é isso De salário Que é o aumento Do piso Não é isso É o reajuste salarial No piso nacional Em 2017 7,64 Em 2018 6,81 Agora em 2019 Agora no primeiro pagamento Que tá previsto No dia 30 31 Tá certo Agora de janeiro Ah você paga Dentro do mês Dentro do mês Claro Nós vamos já dar O reajuste do piso Nacional 4,17 Então Ou seja Um ganho expressivo Aí desses Claro Então Tem muitas pessoas Que não querem ver Tá certo Ficam tentando Deturpar Essa questão Da gestão Ser eficiente Tá certo Eu Doutor Emanuel Foi prefeito Oito anos Claro que trouxe Muita coisa Pra São Luiz Gonzaga Que oito anos dá de fazer Muita coisa Em São Luiz Gonzaga Não quero tirar Os méritos Os méritos de ninguém Tá certo Seu Walter Trouxe muita coisa Pra São Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Trouxe várias coisas Pra São Luiz Gonzaga Foi bom pra muita gente Luiz Gonzaga Tá certo Apesar de ter sido Um governo conturbado E tudo mais Foi um prefeito Que muita gente Foi beneficiada Então todo mundo Veio fazendo alguma coisa Seu Walter Feio diversas coisas Mas assim Muita gente Em São Luiz Gonzaga Quer negar Essa questão Dos nossos avanços Eu sempre digo Júnior Que a oposição É necessária Se faz necessária Claro 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 Pra não haver O comodismo Claro Eu longe De querer Cleber Ser unanimidade De nada Eu assim Eu as vezes Fico indignado Com uma oposição Que faz Acusações Levianas Eu vou te contar Uma aqui Eu tenho um opositor Em São Luiz Gonzaga Que está chegando Ao cúmulo De dizer Nas ruas De São Luiz Gonzaga Nós estamos Nós conseguimos Uma emenda Do senador Roberto Rocha E eu Propaguei isso Em todos os blogs Que a gente Divulga E tudo No próprio Facebook Da prefeitura Todas as entrevistas Que eu dei Isso que foi Uma emenda Do senador Roberto Rocha Ele não Está se contendo Ele Entrou em contato Com o Roberto Rocha Dizendo que eu não Estou divulgando O nome dele E tudo Essa questão Dizer que Foi ele que trouxe A estrada Para São Luiz Gonzaga A estrada É uma emenda Do senador Roberto Rocha Nós fizemos licitação Tem uma empresa Construindo A estrada Estrada que liga O São Benedito Ao São João do Antão Do São João do Jansen São João do Jansen A Santana São 21 quilômetros É isso em média 800 mil Por aí É essa estrada aqui É que vai aqui De São João do Jansen Para São Luiz Gonzaga De São João do Jansen É a estrada vicinal Mais trafegada De São Luiz Gonzaga A empresa começou a fazer Fez 10 quilômetros Nós já Fizemos liberação De 20% Do recurso Está certo O empreiteiro Retirou as máquinas Agora Porque está Muita chuva E não tem Nenhum local Seguro Para colocar As máquinas E ele Me pediu Para deixar Um pouco Passar O período Chuvoso Para retornar Para fazer Mas já fez 10 quilômetros A comunidade Que está trafegando Está adorando Coisa bem feita Coisa bem feita Nossos amigos Nossos amigos Da encruzilhada Do povoado azedo Do tigidor As pessoas Que moram Nas comunidades Da região Que trafegam Na estrada Todo mundo Parabenizando a gestão Por conta disso Mas tem gente Da oposição Que não Que é eles Que estão fazendo Quando a estrada Estava deteriorada Eles mandavam Na rádio Tem uma rádio Comunitária Em São José Rosaga Que é de 7 da manhã A meio dia Eu acho que eles Gravaram um papagaio Assim Para falar Detonal A gestão De 7 da manhã A meio dia Eu vou me meter Aqui no meio Da conversa de vocês Mas vale lembrar Que esse tipo De emissora Ela não pode De jeito Ela é passiva De perder A concessão Por esse tipo De situação É 7 da manhã A meio dia Ouça aqui Ribinha Perfeito Já que nós estamos Falando da questão Das estradas vicinais Você está falando Da questão Da estrada vicinal Que está sendo recuperada A situação Da estrada vicinal Também que dá acesso Ao Poto Velho Dá acesso São Domingo dos Castros E também Depois de São Domingo dos Castros Não me recordo O nome lá do povado Quinta Tem a quinta Como é que está A situação também Prefeito A gente tem visto Ribinha Deixa eu dizer Em 2017 Nós conseguimos Através De recursos próprios Está certo Nós economizamos ICMS De 7 meses E Fizemos licitação Contratando uma empresa E nós recuperamos Desse lado aqui do Rio Que a gente chama Do outro lado do Rio Que é essa área Que faz divisa Com pedreira Tresidela Garapé Bernardo Lago do Junco Nós recuperamos 61 quilômetros De estrada vicinal Está certo Isso foi em 2017 Depois disso Nós tivemos 2, 3 invernos Tem uma parte Ribinha Da estrada Aqui perto do São Domingos Do Castro Ali perto do Poto Velho Que está precisando Agora de uma Manutenção Um retoquezinho E a gente vai Nós estamos aguardando Dar um 2 ou 3 dias de sol Para a gente Mandar A gente é todo o tempo Monitorando Agora Ribinha É assim Você vê Anteontem Eu vim de São Luís Ontem A estrada de asfalto Sofrendo com o impacto Da chuva E claro que a estrada De Pissarra Sofre muito mais Muito mais Mas a gente tem procurado Fazer todo o esforço Dioturnamente De estar em cima Para a gente Nós temos Mais de 350 quilômetros De malha De vicinal Esse ano Nós estamos procurando Junto ao deputado Junto em Brasília Porque a gente vai Passando os anos E a gente vai aprendendo É isso? Eu acredito que esse ano Nós vamos conseguir Vários recursos federais Para a gente recuperar Diversos trechos da coisa Porque assim Fazer estrada Cleber Fazer de verdade Com recursos Do município É muito complicado Nós conseguimos fazer No primeiro ano Estava no início da gestão E tudo Mas o nosso propósito Esse ano Fazer uma obra Com recurso próprio É a reforma Da prefeitura municipal Um assunto Que sempre O pessoal Sempre liga Cobra aqui na emissora É com relação Essa estrada Que interliga Os municípios De São Luiz Gonzaga A atriz dela Do Vale Promessa De vários políticos Inclusive o próprio Governador Já sinalizou Que quer Que vai Que está buscando Orçamento Para a construção E aí Como é que está A situação Cleber Ano passado O governador Antes da campanha política Teve na taça pública Em São Luiz Gonzaga Me fez uma promessa Todo mundo De São Luiz Gonzaga Ele vai comprar O hospital Lá que é o prédio O prédio Que é De propriedade Do ex-prefeito Emanuel Ou fazer uma compra Em acordo Ou fazer A desapropriação Mesmo Então E prometeu Em praça pública Que vai construir A estrada O restante Da EMA 247 Que liga São Luiz Gonzaga A atriz dela Está certo? Sim Inclusive Inclusive Júnior Eu estive Uma das vezes Que fui A São Luiz Gonzaga Recentemente E já Inclusive Posterior Vi alguns vídeos Postados por moradores De realmente A estrada Pegou esse inverno Está bem Mas Cleber A gente tem procurado Sempre tratar Aqueles pontos Que a gente já conhece Inclusive Era isso que eu ia falar Eu trafego Nessa estrada Há 20 e tantos anos Eu conheço Eu conheço Se eu soltar Meu carro Lá na ponte Nem bater Aqui Não cai na água Então eu sei Eu sei bem Já teve dia De eu fazer 10 viagens Então eu sei Bem essa estrada Então a gente Está procurando Ali pelos Agilo Próximo A casa do Cícero Da Neide O próprio município Fazer isso Fazer essa coisa Porque nós somos Os maiores interessados Não é isso? Sim É claro que não dá Para fazer a recuperação De uma estrada Porque se a gente For colocar a máquina No município Para reformar A estrada do estado Sai muito caro Não é da nossa Competência E como é que diz Mas é o que a gente Tem feito e tudo Para amenizar a situação Para amenizar a situação É claro Que quando a chuva Agoneia muito Acosta muito Fica numa situação Muito complicada Não é Cleber Mas assim A gente tem procurado Demais Estar sempre dando Trafegabilidade Tanto que o ônibus Em azul E a D20 Que faz linha Para São José Gonzaga Graças a Deus Está trafegando Eu vim agora Meu carro nem Nem sujou Então dá de passar Qualquer carro Dá de passar Agora quando está chovendo A gente tem que usar O bom senso Não é Cleber E aguardar a chuva passar E depois da chuva É isso Junão Um outro fator Que também a gente Sempre fez Já falou aí Desse apoio Vamos dizer assim Essa atenção especial A juventude Falar um pouco Da questão da infraestrutura A gente sabe Que a grande maioria Dos municípios Também sofre muito Com a questão da água Sim De que maneira Você está A sua administração Nós estamos há 15 anos O pessoal que mora Na sede do município Praticamente 15 anos Que a gente não paga A conta de água Teve um problema De contaminação E tudo E tudo A CAEMA Não 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 Se defendeu E tudo Eu sei que tem uma ordem judicial Lá Que a gente não paga água Então Mas só que os postos da CAEMA São de manutenção da CAEMA A gente dá o suporte Logístico Quando a CAEMA pede É isso Mas agora mesmo No final do ano Nós tivemos problemas terríveis Não é isso No mesmo dia Queimou Duas Dois postos Duas bombas Não é isso E A gente lá em São Paulo Nós temos três bairros Que nós Nós Prefeitura Damos assistência Que é a Nova São Luís Gonzaga São três postos Na Nova São Luís Gonzaga Tá certo Isso na sede Na sede Dois construídos Na gestão De Dona Maria De Doutor Manuel Carvalho E um que eu construí Em 2017 Um poço profundo Com recursos próprios Na Nova São Luís Gonzaga Então a Nova São Luís Gonzaga Talvez seja o bairro Com melhor Essa questão de água É isso E O bairro novo Também É de Foi um bairro construído Na gestão de seu volta E A gente Construiu agora No bairro novo No final do bairro novo Num local chamado Alto da Jurití Cleber Que tem mais ou menos Cem casas Nesse local Dentro da cidade Não tinha abastecimento De água Promessa de campanha Que nós iríamos construir Um poço Artesano profundo Lá E nós Construímos E entregamos Para a comunidade Em São Luís Gonzaga É o mesmo problema Acredito Da região Um poço Para dar água boa 300 metros Não 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 Cleber São Luís Gonzaga Graças a Deus Muito bom de água Bom de água Bom demais Um poço profundo Em São Luís Gonzaga É É um poço De cento Nós construímos Um poço Cento e poucos metros Os dois postos Nós construímos Dentro da sede Com recurso Provo De cento e poucos metros Não sei precisar Assim Mas conseguimos Resolver o problema Da nova São Luís Gonzaga E resolver o problema Do Alto da Juriti Que era a comunidade Mais carente De São Luís Gonzaga No Alto da Juriti Nós conseguimos O asfaltamento Do Alto da Juriti Até o bairro novo E colocamos Em todas as ruas Não só do Alto da Juriti Cleber Em todas as ruas Do município De São Luís Gonzaga Nós fizemos troca De lâmpadas comuns Por LED Nós trocamos As luminárias de LED Também da avenida principal Diminui o custo Diminui o custo De sair Então hoje Nós não somos Mais deficitários Da iluminação pública Mas a gente Sempre ficou deficitário De 30, 20, 40 mil reais Porque Primeiro tinha Quando eu assumi o mandato Cleber Tinha lâmpada de vapor De sódio De 400 E na realidade Nunca teve Na realidade Nunca teve Cleber Cuidado com a iluminação pública Então O que se fazia Na gestão passada Se pagava A nota Para uma empresa De iluminação pública Sim E a prefeita fazia Ela mesma Contratava Dois, três Eletricistas E fazia por conta própria Não tinha o cuidado De ir na troca do LED E aquele negócio todo Então nós conseguimos Baixar o custo Ainda não somos Superavitários Mas Somos Nós estamos Melhorou bastante Melhorou bastante Tudo E o Marcos Que é o dono da empresa Eu queria dar aqui O parabéns Para o Marcos Uma empresa De excelência Dando Nós conseguimos Trocar também As lâmpadas De quase Todas as localidades Então na hora Que tem uma reclamação Nós temos Escritório da empresa Lá em São Luiz Gonzaga Funcionando Com três Eletricistas E um O povo sabe onde é O povo vai e cobra Está certo? Que a prefeitura Está pagando Então A gente vê a cidade Completamente Diferente É claro que Como é um município Com duzentos povoados Sim E inverno O Kleber Tem vários problemas Agora no inverno Começa a ter problema De poço Que queima Bomba Queima bomba Queima Não sei o que Assim muitas Ontem mesmo A TV Globo Aqui ficou fora do ar Por conta dessa questão Isso Ontem a energia Aqui no município Aqui no centro De Pedreiras Nós tivemos Só no programa Do forró Quatro quedas Abrúpidas De manhã De energia E pela manhã Pois é Eu tenho problemas Aqui ó Morada nova Do Derudete Eu estou com Essa reclamação Aqui Ano passado Teve A gente trocou Mas é problema Da oscilação De energia O painel Da bomba Queima E demora Às vezes Uma semana Duas Porque queima Um monte Ao mesmo tempo E a gente Não tem Capacidade De fazer tudo Ao mesmo tempo Nós somos Duzentos Nós cuidamos Cleber De mais De cento e oitenta Poços Cento e oitenta Poços No município Ninguém na zona rural Paga água E nem paga Manutenção De bomba Nós que fazemos isso Tá certo Então é um custo E não é nem questão Do custo É questão Da mão de obra Da logística Que é muito grande O município Às vezes O mesmo poço Queima várias vezes Oscilação de energia Então essas coisas Acontecem no inverno A gente já sabe disso Porque é o terceiro ano De mandato Então acontece muita coisa O Poto Velho Prefeito O Poto Velho Também vem sempre Fazendo reclamação A respeito desse poço Artesiano Sobre a falta De manutenção Que segundo informações Leva ao conhecimento Das autoridades Existe uma demora Para que seja feita Essa manutenção É a questão Da lá do Poto Velho Inclusive agora Nós trocamos a caixa Não é isso Trocamos a base Não é isso Fizemos essa semana Agora sábado Se eu não me engano A ligação Já da caixa nova Não é isso Da base nova E tudo lá no Poto Velho E essa semana Também nós Fizemos a solicitação Para a equipe Da iluminação pública Teve lá no Poto Velho E no Ferro Velho Trocando lâmpadas Que estavam queimadas Porque essa semana É o festejo Lá do Poto Velho Inclusive sábado Nós vamos estar lá A grande festa Júnior Uma coisa interessante Que a gente tem Falado também bastante aqui É com relação A nossa região A região aqui de Pedreiras São Luiz Gonzaga Lima Campos Trisidela do Vale E tudo começando ali Por Santo Antônio dos Lopes Nossa região tem sido Agraciada aí Com a questão dos roios Foi a expectativa Para daqui para frente O município Me parece que esse ano Cleber Aqui em São Luiz Gonzaga Eu não quero entrar Em mérito de discussão Com o prefeito De Trisidela Longe disso aí Sim Mas assim Por descuido Das gestões passadas De São Luiz Gonzaga Nós perdemos A área do centro Dos Gomes Onde está localizado O poço De petróleo De gás e petróleo Que a Trisidela Recebe os royalties Tudo E a Trisidela Hoje é dona Dos royalties Dali Tudo Por conta De descuido Das gestões Passadas Territorial Territorial Porque centro dos Gomes Era São Luiz Gonzaga Nós temos uma escola Lá Que nós estamos passando Agora para a Trisidela Porque infelizmente No IBGE Entendeu Entendeu Que tal O prefeito Conseguiu fazer isso E tudo Eu não vou discutir Aqui essa questão E tudo Sei que é da Trisidela E perdemos Por descuido Não por causa Do prefeito De Trisidela Nós perdemos Pelo descuido Dos nossos gestores De São Luiz Gonzaga E agora nós estamos Com um poço Perfurado No povoado São Mito do Vale Isso fazendo parte De um campo Chamado Tesoura Fiada Faz fronteira Com Bacabal Bacabal Faz limite com Bacabal É esse poço Do nosso lado Tem um poço em Bacabal E tem um poço em Bom Lugar Que faz esse Esse campo Que chama Campo Tesoura Fiada Isso nós estamos Já foi declarado Comercialidade da área Nós estamos aguardando Na expectativa Que esse ano A gente possa Receber algum tipo De benefício Financeiro Para a Prefeitura Municipal E tudo Para a gente poder Melhorar cada vez mais Nossa cidade Porque eu te digo Para ti Kleber A gente não recebe Nenhum tipo de De extra De extra Em São Luiz Gonzaga Não tem nada O extra de São Luiz Gonzaga É só gestão Só gestão Tá certo Ou na realidade E a gente fica Júnior Preocupado E ao mesmo tempo Feliz Mas ao mesmo tempo Preocupado Porque a gente sabe Que essa descoberta Ela se bem trabalhada Em parceria Formando parcerias Com sócios Alguns problemas Aqui da nossa região Dos municípios Problemas crônicos Como o do lixo Como acessibilidade A profissionais Na área médica Por exemplo Que a gente sabe Que existem Alguns especialistas Que são caros E que de repente Tendo esse recurso A mais Os municípios Poderiam estar oferecendo Ou trabalhando Nesse sentido É uma coisa Mais macro Para tornar a região O tão sonhado O tão sonhado Projeto Doutor Kleber Branco Para transformar A nossa região Numa região metropolitana Que a gente possa Discutir Os problemas E solucionar Os problemas Os prefeitos Principalmente Trabalhando em parceria Júnior Falar um pouquinho Também da educação Você falou de salário A estrutura Das escolas Como é que está Kleber Rapaz A gente Em 2017 Nós conseguimos Reformar 25 escolas Nós recebemos As escolas Em São Luiz Gonzaga Tem mais escola Do que é necessário São 75 escolas Então tem escola Com 5 6 7 8 9 Alunos Que torna difícil Uma escola Com essa quantidade De alunos E de séries diferentes E com o ensino Multisseriado Nós estamos tentando Procurar um mecanismo Esse ano De diminuir esse número Através de nucleação E tudo É uma coisa dolorosa Para ser feita E tudo Às vezes as pessoas Os pais até nem compreendem Não compreendem Como a gente fez Algumas ano passado E até hoje Tem muito ressentimento Em algumas comunidades Por isso Mas nós iremos Levar em conta O benefício Que isso traz Para as crianças O benefício De aprendizagem De aprendizagem Então Kleber Eu trouxe Um relatório Aqui 25 escolas reformadas Esse ano De 2018 Nós Estamos Concluindo agora A reconstrução Porque Muitas escolas Foram construídas Assim Um material De segunda qualidade Terceira Quarta qualidade Muita coisa de areia Isso que se desmancha Uma escola Da Matinha O povoado Matinha Que nós estamos Terminando agora A reconstrução A escola do povoado Marajaúm Na divisa com Alta Alegre Que também Você passava Por dentro das paredes Não é isso? Não tinha ferragem Uma coisa absurda Então a gente Está reconstruindo Essas duas escolas E agora Reconstruindo Uma terceira escola Aqui na divisa Com Bacabal Que o município É muito grande Você viu aí Alta Alegre Divisa com Bacabal Agora São Luís do Vale Isso nós estamos Terminando lá E agora Nós estamos Reformando Duas escolas Grandes Na zona urbana Não é isso? Duas escolas Grandes na zona urbana Que É a escola Luís Rocha Estamos em fase De acabamento Terminar E a escola Tio Patinhas Que é um jardim Uma escola Que vai ser agora Escola Do primeiro Até quinta série Então São diversas Coisas Mas assim Várias ações Nós conseguimos Logo no primeiro ano Dois ônibus escolares Novos Nós conseguimos Abrir a creche Municipal Hoje nós contamos Com mais de 130 alunos Crianças Na escola Na creche Porque a creche Cinco anos Como? Depois de cinco anos Isso Cinco anos Cleber Eu tenho uma foto No meu celular Da Da formatura Do jardim de infância Tio Patinhas E da Do jardim de infância O antigo Ania Manoela Que hoje é Vito Souza Que Ania Manoela Era o nome Mas é o nome Da filha do ex-prefeito E o promotor Mandou tirar E a gente fez uma homenagem A um garoto De São José Gonzaga Que morreu em complicações De um acidente de trânsito Vito Souza Hoje é jardim de infância Vito Souza Que fica atrás Do farol Do saber Que nós conseguimos Também recuperar Através do governo Do estado Também Está lá o prédio Lindo Do farol Do saber Ex-professora Maria Cícera A creche também É o nome Da professora Maria Cícera Que é a mãe Da doutora Alexandrina Que foi uma das primeiras Professoras normalistas Do nosso município Então Nós conseguimos Fazer Fazer Essa abertura E uma coisa Importante Cleber Que nós fizemos Em São José Gonzaga Foi a implantação Do projeto Escola de referência Moral e cívica Que é na escola Municipal Herculano Parga E escola municipal João Salles Um negócio diferente Esse aí O que é isso aí Cleber Nós Nossa secretária De educação Ela era professora De línguas Portuguesas E de Libra No colégio Militar De Bacabal Colégio do Chidá Polícia Militar E em conversas Com ela A gente Acabou conhecendo O coronel Lá Que é Diretor Da escola Lá em Bacabal Escola Militar Tiradense Sim Então nós Através desse contato Com o coronel A gente Soube que já Em outras cidades Tinha implantado isso E nós conseguimos Implantar Em duas grandes Escolas de São José Gonzaga A escola Herculano Parga Com mais de 400 300 e tantos alunos E na escola João Salles Com mais de 400 alunos Nós implantamos O estilo Isso da escola Militar Com os nossos funcionários Eles só A escola militar Tiradentes Só manda Os instrutores Não é isso? Isso é Que fazem acompanhamento Tudo Você vê hoje Lá em São José Gonzaga Essas escolas São como é que se diz O xodó Dos pais E das mães E as crianças E referência Referência Isso porque De disciplina Referência de ensino Referência de estudo E com a nossa mão de obra Com nossos professores Que são muito capacitados E tudo Que estão Como é que se diz Conseguindo fazer Um grande trabalho Nós estamos estudando Kleber Eu não sei se vai dar A gente fazer Esse ano No próximo ano Mais uma escola Mais uma escola Nesse projeto Tá certo? Então nós estamos Procurando Kleber De todas as maneiras Tirar nosso município Do atraso Tirar nosso município Da estagnação E tudo Hoje Também Nós Em parceria Também Projetos Assim De De Questão De Redação Né Tem o Projeto Concurso Né Concurso Na questão Da relação Do projeto Consciência Negra Porque primeiro A gente trabalha Com os professores De língua portuguesa Né Nas escolas E tudo E pra poder Esses professores Desenvolver Acompanharem Seus alunos E no fim A gente faz Né Essa questão Nós tivemos agora No final do ano passado Junto com o Ministério Público Um projeto Do Ministério Público Mas que a gente Deu total apoio Que foi o projeto Leia, escrever e pensar Conscientizar Para transformar Né Isso Que foi com os alunos Do segundo grau Que nós Trabalhamos em parceria Em sintonia Com a professora Denise Miranda Que é a diretora Do colégio Segundo grau Nós só temos Uma escola Segundo grau Então eu tenho Que trabalhar Né Isso Como nunca Foi feito antes Né Isso Sempre as gestões Renegava O Nazaré Ramos Porque não era Municipal Mas eu estudei No Nazaré Ramos Eu estudei lá Então Eu sei Que é importante Meus alunos Da rede municipal Quando termina O nono ano Eles vão 90% 95% Para o Nazaré Ramos Então eu tenho Que cuidar Do Nazaré Ramos Porque quem é Mais perto do Nazaré Ramos É a prefeitura Não é o estado O estado A capital Fica em São Luís O secretário De educação Fica em São Luís A regional Fica em Bacabal Então Quem fica em São Luís Gonzaga É a prefeitura Municipal É a semédia De São Luís Gonzaga Então a gente Tem que dar Esse apoio Logístico E De tudo Que é preciso Tá certo Agora mesmo O governo do estado Tá reformando O Nazaré Ramos Já tá uma reforma Um pouco arrastada Mas nós Nós fomos atrás Do Felipe Secretário de educação Do estado O Felipe Nos prometeu No dia da reforma No dia que ele foi Entregar o farol Nós levamos ele 10 horas da noite Para conhecer as instalações Da escola Nazaré Ramos Que é a escola De segundo grau Tem mais de mil alunos Super lotado Nós estamos pedindo Nós conseguimos aprovar Ano passado Na câmara Eu queria agradecer A todos os vereadores Essa questão Um grande debate Na câmara E tudo Que é normal Ter essas matérias A aprovação Da doação De um terreno Que o estado Nos prometeu É a construção De uma escola De tempo integral Lá em São José Nós conseguimos aprovar Não é isso Na câmara Os vereadores Compreenderam Não é isso Tem uma grande discussão Na câmara E tudo Graças a Deus A maioria entendeu Que a gente Tinha que doar Para o estado E nós estamos buscando Junto ao estado Esse cumprimento Da promessa Não é isso E por acaso O estado Não fizer a escola O terreno Continua do município Tem uma cláusula Que diz isso aí Então, Kleber Eu quero dizer assim Nós colocamos Kleber É Treze professores Fazendo mestrado É Cinquenta por cento A gente paga Certo? Treze professores Da rede estadual Estão fazendo mestrado Em educação Aqui em Pedreiras O mestrado Em parceria Com a Universidade De Portugal Tá certo? E a gente Trai Ajuda esses professores Né Em cinquenta por cento Foi aprovado na câmara Eu queria agradecer de novo Aos vereadores Que compreenderam A importância De ter professores Cada vez mais Porque esses professores Vão ser formadores Kleber Então, quanto mais Eles aprenderem Mais eles vão ensinar Para os alunos E para os colegas Não é isso? Então, no futuro Nós não vamos precisar De contratar professores De fora Para fazer capacitação Se nós temos professores Mestres Para fazer Tal capacitação Só uma coisa Tão importante Nós conseguimos Kleber No ano passado Aderir e implementar As ações Do programa Saúde na escola Não é isso? Em parceria Entre a Secretaria De Educação E de Saúde A questão De colocar Inserir Hoje nós temos Mais de 60 Produtores De São Luiz Gonzaga Fornecendo Merenda escolar Não é isso? Para a comunidade Que antes Nunca Em 2017 Foram 47 Em 2018 Já estão Em 62 Não é isso? Nós implantamos Em 2017 Um pré-vertibular Que durante 3 meses Ajudou 212 Crianças Que foram inscritas Para participar Do pré-vertibular Bancado Pelas ações Do Fundeb De São Luiz Gonzaga Hoje Nós fizemos eleição Para a escola Claro Conselho Em São Luiz Gonzaga Era a coisa Mais engraçada Que tinha Não existia conselho Era só De Proforma Em São Luiz Gonzaga Era típico isso Hoje não Tem reunião Dos conselhos Nós temos Uma casa Do conselho E o secretário De Finanças Presta conta Tanto nos conselhos De Educação Conselho de Saúde E Assistência Social Nós temos 3 secretários Atuantes Na Secretaria De Saúde Na Secretaria De Educação E na Secretaria De Assistência Social Trabalhando Dioturnamente Para que A gente Leve Essas crianças A ter Transparência Saber o que está acontecendo Nós fizemos No ano de 2017 18 Curso básico De Braille De Libras Capacitando Diversos professores E nós Caminhamos Através Da Secretaria De Educação Quatro projetos De leis Para a Câmara Que foi a criação Do Fórum De Educação Municipal Ajuda de custos De 50% Para 20 estudantes Que vão Deslocando Para Bacabal Para Pedreiras Muito Isso na aprovação Do ano No salarial Que em 2017 Foi 1825 Em 2018 Foi 500 Então são várias Coisas assim Cleber E por exemplo A parceria Com a Secretaria De Agricultura Nós hoje Tem o fornecimento Da merenda Pela compra local Mais de 62 Quase 65 Agricultores A passagem É um grande avanço E apoio ao agricultor Apoio ao agricultor Dinheiro circulando Na cidade Todas as vezes Que tem Vestibular Nós disponibilizamos Transporte Para as crianças Irem se deslocar Até Bacabal Tá certo Então Mais assim Uma coisa Que foi importante O desfile Os jogos escolares Não é isso A gente procura fazer Mas tem problema Cleber Tem problema Porque a gente tem Muita escola E a gente não conseguiu Reformar ainda Todas as escolas Nós estamos Viabilizando Para reformar Todas as escolas E vamos Reformar Todas as escolas Antes de terminar a gestão E diga-se de passagem Cleber A gestão anterior Responde A 75 Inquéritos No Ministério Público E no Tribunal de Justiça Pela reforma E pela construção De todas as escolas De São Luís Gonzaga Durante a gestão De 8 anos E nós encontramos Essas escolas Cleber Todas Em estado De tristeza Tá certo É triste É complicado Só um minutinho Só para dar um alôzinho Aqui para o pessoal Da internet Que está ligado Aqui Acompanhando as entrevistas Aqui O Marcos Castro A Eloísa Brito Também está acompanhando Ela está acompanhando De barreirinhas A entrevista Carlinhos do blog Rapaz Aqui Nosso amigo Carlinhos Também está aqui Assistindo Ao Ao programa Aqui através do Facebook Ao Jereba Da Rapizódio Jereba Rapizódio A Wanda Maria A Wanda Maria Mandou um forte abraço Aqui O melhor prefeito Da região É Tá certo Vamos lá Tem mais aqui Mauro Osório Também está ligado Aqui Acompanhando pelo Facebook Vamos lá Vamos lá Francisco Souza Estou aqui No Rio de Janeiro Rapaz Olha aí É o Souza Ah tá É o Souza Rapaz Nosso amigo Souza Da Churrascaria No Rio de Janeiro Acompanhando aí Passeando no Rio de Janeiro Mas sempre Atento né Rapaz As notícias aqui Do nosso Tem aqui Também um assessor Para mandar um abraço Aqui para o assessor De comunicação Da Prefeitura De São Luís Gonzaga O Raimundo Nonato Vieira Solon Solon É Tá certo Jéssica Silva André Santos Elisete Figueiredo Neto Aguiar Rapaz É muita gente Viu rapaz Aqui Acompanhando Genildo Gomes Tem muita gente aqui Acompanhando Maurício A Tatiana Silva Acabou de dar um ok Aqui Vamos para lá Vamos para frente então Júnior A gente Sabe que existe Muitas dificuldades O município Todo município Tem seus problemas Só eu concluir bem aqui Agora Vai lá Fique à vontade Sobre a questão Que nós já estávamos falando Sobre a educação Transporte escolar Prefeito Hoje quantos ônibus Escolar O município dispõe Lá na cidade de São Luís Gonzaga Esses transportes Escolar estão atendendo A demanda Desses alunos também Prefeito Riba Riba Nós temos Nós encontramos Quando nós Nós encontramos Muitos desses ônibus Quando nós assumimos Completamente sucateados Não só os ônibus Nós encontramos A patrol Com motor batido Nós encontramos A caçamba Do parque Com motor batido Está certo E só tinha funcionando Uma reta escavadeira Que trabalhava dois dias E passava cinco dias quebrados Então foram Nós encontramos Uma frota sucateada Riba Hoje nós encontramos Nós contamos Com nove a dez ônibus Eu digo nove a dez Porque sempre tem um Quebrado E nós alugamos Normalmente Seis Cinco, seis Sete ônibus Quando a necessidade Ainda não é O suficiente Riba Não é o suficiente Totalmente suficiente Ainda temos Caso de ônibus Com Com capacidade Ainda Está faltando Está certo Mas a gente está procurando Nós cadastramos agora No FNDE Para a gente receber Mais um ônibus escolar Novo Não é isso E nós estamos lutando Riba Todos os dias Para que Aja isso aí Mas nós tivemos Uma preocupação Quando nós assumimos É de Fazer o curso De direção defensiva Os cursos Que a promotoria Exige Que as juízes exigiram Para a gente Fazer junto com Aldetran Em Bacabal O Ministério Público Está certo O Ministério Público E nós fizemos isso tudo Riba É claro que tem problema As nossas estradas Não são as melhores estradas Está certo E a zona rural É muito extensa Está certo Eu estou longe De Querer Dizer que não tem problema Nossa cidade Tem inúmeros problemas Agora eu quero dizer Uma coisa Só não aquelas pessoas Que não aceitam A nossa gestão Que ainda estão Ainda com o pé No passado Que não Não querem aceitar Que eu sei Que perceberam Que a cidade mudou E eu tenho certeza Que mudou Para melhor Cleber Eu vou contar Uma história Aqui para ti Só para você ver Como a nossa cidade Melhorou Em São Luís Gonzaga No mercado Municipal Na rua lateral Tem a feira A feira diária A feira de verdura A feira do peixe E tudo Já estive lá Inclusive Inclusive a feira ali A minha vida toda Eu vi aquela feira Um lamaçal No verão Minava água ali Que os feirantes Trabalhavam Com o pé na lama Tá certo? E eu passei o primeiro ano Procurando Uma maneira Meu Deus do céu Como é que a gente vai fazer Para dar dignidade Para dar Uma qualidade melhor Para esses feirantes E para as pessoas Que se utilizavam da feira E a gente Foi se batendo 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 E a gente fez Um trabalho De drenagem Lá no mercado Tá certo? Inclusive tem um vídeo Que tem na internet Na nossa página Mostrando isso E a gente conseguiu Kleber Acabar Inclusive você pode ver Vai na chuva No inverno Choveu Acabou Sequinho Tá certo? No mercado No mercado Na feira Nós conseguimos No governo do estado Nós conseguimos Dez barracas É no governo do estado E a gente copiou A barraca E nós construímos Na metalúrgica Lá no galpão Da prefeitura Nós construímos Mais 15 a 20 barracas Hoje quase todos os barraqueiros Já tem barracas É linda Barraca linda Tudo coloridinha Vermelho e amarelo A cidade ficou bonita Com uma barraquinha Toda uma coisa Ação Kleber Pequenas ações Sim Com custo mínimo Tá certo? Mas que devolve dignidade Devolve respeito Tá certo? Devolve Autoestima Para as pessoas Que trabalhavam na lama Isso e tudo E nós estamos fazendo isso Kleber Em todos os locais Na nova São Luiz Gonzaga Doutor Emanuel Praticamente Construiu o bairro Tá certo? Conseguiu asfalto No final e tudo Mas foi no final Do mandato E do primeiro Mandato Eu acho E fez o asfalto Só que as ruas Não saiam Para 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 a pista Porque Tinha um desnível Grande do terreno Quando chovia A água acumulava Entre a estrada E a rua E a rua Porque todas as estradas Todas as ruas Eram perpendiculares A M.A. Tá me lembrando Que um bairro Que tem aqui em Pedrito E a gente colocou Disseram que a gente Não fazia E nós colocamos Bueiro Em todas as ruas E fizemos o aterro Com barro E pissarra Agora nós vamos aguardar Conseguir a nova etapa Do mais asfalto Tá certo E fazer o asfaltamento Ou uma emenda Esse ano agora De 2019 Que eu estou muito Otimista Para conseguir isso O nosso senador Está lá Nosso deputado federal É da base do governo Tá certo Do governo federal Então E atuante O Gisselino Filho Tem nos ajudado muito Então eu Como é que se diz Estou muito esperançoso De conseguir o asfalto E agora por último Ficou uma rua Tá certo E eles Ficar o pessoal Da intriga Ficar batendo Na rádio Na rádio Na rádio política Que não é comunitária Não tem nada Que o loco Estou lá 24 horas Por dia Amando Do filho Do ex-prefeito Do Emílio Que está lá Em Bacabal Depredando Quando eu mando Ajeitar Não sou eu Não é mais eu Então o que é bom Não sou eu Tá certo Se a gente No carnaval No início da gestão Nós conseguimos As barracas padronizadas Feitas de lona Tudo bonito Botamos Botamos As barracas Lindas Porque eram As barracas De madeira Lembra Com a nossa segregação E agora Nós colocamos As barracas Lindas Não prestou Tá certo Todo mundo acha lindo Mas eles acham Acham feio Mas vamos Para o carnaval Mas vamos Mas acho feio Mas vamos Júnior Nós estamos aí Faltam uns 5 minutos Ainda Para concluir Aqui Esse bate-papo Sempre A gente fica Muito feliz Quando os prefeitos Vêm As autoridades Vêm Os meios De comunicação Para Prestar conta E a gente sempre Tem batido Também Nessa tecla De que Tem que acabar Com essa história De que prefeito Tem que ficar ali Num patamar Distante Da população Rudeado Com aquele batalhão De puxa sacos Aquela coisa De que Você lembra Quando eu cheguei Você disse assim Cadê os assessores Cadê a assessoria Não, não tem Não Zé Filho É meu amigo De pedreira De vida toda Tem que acompanhar Aqui É teu amigo Amigo de pedreira Na verdade Ele veio aqui Para ver o Binet É verdade Binet não veio Binet não veio Rapaz Então assim A gente fica Muito satisfeito Porque é justamente Isso que a gente espera Eu acho que Acredito que Todo cidadão Todo contribuinte A pessoa que quer Paga A gente paga Nós brasileiros Pagamos Todos nós Muito Muito imposto E a gente fica Claro que Queremos saber De que maneira Esses recursos São empregados Da que maneira Porque muitas das vezes O cidadão Que tem uma situação Melhor De qualidade de vida Que tem condição De botar o filho Numa escola particular Que tem aquela carteirinha De saúde Vai fazer exame fora Vai fazer Esse cuidado Ele não sente De fato Aonde o sapato Para pé Quem sente É a população Eu queria te Fazer assim Que tu tocou Nessa questão Da saúde Eu queria Para encerrar Eu queria falar De saúde E da assistência social Sim vamos lá Nós encontramos Cleber Também Todos os consultórios Odontológicos Só funcionava O céu Ali muito Precariamente Mal e porcamente Não é isso E hoje São Luiz Gonzaga É serviço odontológico É serviço de referência É Assim Todo mundo Até O pessoal Da oposição Mais ferrenha Se utilizam Do consultório Do serviço odontológico Nós tínhamos Um odontomóvel Que dois anos Não rodou mil quilômetros Né E hoje nós temos Um odontomóvel Que roda Todos os dias Tá certo É Acompanhando As escolas No programa Saúde Nas escolas Acompanhando Os locais Que não Não Ô meu amor Rapaz Cleber aqui A pessoa do meu coração Que tá chegando aqui A professora Beth Correa Ela faz a gente Aumentar o astral Até melhorei mais Aqui minha fala Vou até melhorar mais Então Cleber Quando eu recebi O município A gente É Tava naquela Naquela coisa De nós Sermos Campeões De rancenias No Maranhão Tá certo Nós sermos Área de Endêmica Que muito me sensibilizou No início Da gestão Deixa eu dar um abraço Aqui na Beth Tá Cleber Já agora É Esse No início da gestão Nós recebemos Assim Uma coisa que mais Entristeceu a gente Né São Luís Gonzaga Era Campeão Não vou dizer Só maranhense Talvez campeão Disputasse os primeiros lugares Na questão da rancenias Isso é a área endêmica De rancenias Então Nós Fomos logo atrás Logo no início Logo no primeiro mês De 2017 Nós contratamos Uma médica dermatologista Especialista em rancenias Que é a doutora Sely Jane Então A doutora Sely Jane Cleiton Era o sonho Como um 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 agente de saúde Né Que era Inclusive assim Não fazia parte Do nosso grupo político Graças a Deus Hoje Faz Comunga Das nossas ideias Porque vê Que a gente quer o desenvolvimento Que é o agente de saúde Menezes Que é lá da região Da Da Claridade De Beira Murcha Centro da Josina Na Beira Murcha Centro da Josina É Encruzilhada Tá certo É um Grande Agente de saúde Um cara Que batalha Como todos os agentes de saúde São Luiz Gonzaga É uma equipe Que batalha muito Para melhorar A gente Faltava incentivo Então Cleber A gente Contratou essa médica Que era o sonho de consumo De todo agente de saúde Que trabalhava com rancenias Então ela Vai dois dias por mês Em São Luiz Gonzaga Ela faz busca ativa Nos povoados Atende no hospital Faz passeata Faz palestra Tá certo Esses dois anos Nós descobrimos Uma quantidade absurda De rancenias Porque antes Em São Luiz Gonzaga Morria gente De complicação De rancenias Tá certo Morria gente De complicação De rancenias Então nós conseguimos Trazer a carreta Da rancenias Do estado Que atendeu Quase mil pessoas Lá em São Luiz Gonzaga Nós conseguimos Nós fizemos de novo O laboratório De análise clínica Hoje faz exames automáticos Lá em São Luiz Gonzaga Que não se fazia Nós trouxemos A carreta da mulher Nós equipamos Com consultório Odontológico Novos O céu E várias UBS Que não tinha Vou te dizer Uma coisa absurda Que acontece Em São Luiz Gonzaga O ex-prefeito Conseguiu Recurso Para reformar Várias UBS Reformou Trisidela Reformou A invasão Tá certo Veio dinheiro Para reformar A UBS Da Massaranduba Fizeram só pela metade Mas levaram o dinheiro Todo Mas o mais absurdo De tudo Foi a UBS Do São Domingos Castro Tá certo Veio 100 mil Por aí Pé de 100 mil E eles botaram Um muro Ao redor Da frente Só na frente Da UBS E abandonaram Tá certo É um prédio Vale lá Nós Agora nós Listamos E estamos fazendo Com recurso próprio Nós agora Estamos terminando Hoje Cleber Ocupacional E um fonoaudiólogo Um psicólogo Trabalhando Lá na UBS Para Em acompanhamento Multidisciplinar Tá certo Que tinha gente Que vendia a casa Que vendia O que tinha Para poder Levar os filhos Para fazer consultas Em Teresina Em Bacabal E hoje nós Fazemos isso lá Nós no final Do ano passado Fizemos Dois mutirões De prefeitura Em movimento Com atendimento Só na saúde De 978 pessoas Aqui no No povoado Santana E no povoado São Domingo dos Castro Que foram 500 pessoas Que foram atendidas Nós estamos Daqui a alguns dias Vamos entregar Só estamos esperando O Estado liberar Para a gente entregar O CAPS Não é isso? O Centro de Atenção Psicossocial Não é isso? Porque o que acontece Com nossas Pessoas com deficiência Que vão para São Luís Não é isso? Aí vão para Bonina Ou para alguma outra Hospital psiquiátrico Aí faz acompanhamento É compensado Volta para São Luís Gonzaga E não tem aonde Ser acompanhado E a gente não Nós compramos um carro Com recurso próprio Para a saúde Compramos duas motos Para a saúde Nós descentralizamos As salas de vacina Agora tem vacina Além da sede Tem no povoado Nova Vida No São João Do Antão Do Antão No Olho da Água dos Grilhos Na invasão Antigamente só funcionava Na central No Poço de Saúde O Escovina Não é isso? É E uma coisa também Que nós Infelizmente Ainda assim Uma comunidade pobre E atrasada Nós sofremos Aquela coisa Dos nossos Pessoal mais velhos Desdentados Não é isso? E muitos deles Não tem Condição De fazer Nós montamos Nós montamos Kleber O Laboratório De prótese Recurso próprio Nós montamos Nós entregamos Hoje Em média 30, 40 Pessoas Reabilitadas Não é isso? Devolvendo Não só Vamos dizer assim Os dentes Os dentes Da autoestima Isso O mural Felicidade Da pessoa O mural Kleber O mural O mural Do sorriso Que nós temos Lá no Poço de Saúde É uma graça E você Vai lá Eu digo porque Minha irmã Que é secretária De saúde A doutora Socorro Martins Ela Tem um carinho Especial Pelas pessoas Então todo mundo Conhece Sabe que É assim Uma coisa É dela E tudo E ela é dentista Então assim Meus dois irmãos Meus três irmãos Minhas duas irmãs São da área médica E meu irmão Doutor Danilo Era médico também Então Minha esposa É bioquímica A esposa de Danilo Era dentista Era enfermeira O marido Das minhas irmãs São médicos Uma oftalma E outra pediatra Mamãe era doutora Lá de São Luís Gonzaga Doutora Terezinha Foi durante muitos anos Está agora em São Luís Na casa de minha irmã E assim Cleber Eu queria falar Antes de eu encerrar Antes de tu mandar eu ir embora Eu queria falar Queria dar uma atenção especial A Secretaria de Municipal de Assistência Social Que é a Socorro Socorrinha Aqui de Pedreira Socorro Minha esposa Ela é a secretária Ela está a secretária lá Então Rapaz Você tem muitos amigos aqui Viu Junho Toda hora chegando Graças a Deus Os amigos Eu me sinto em casa Em Pedreira Assim eu tenho E Binha Pois não Doutor Júnior Só que você está falando Na área da saúde também Não sei se o senhor Já chegou a falar também Aos ouvintes A questão do atendimento Ao hospital Lá em São Luís Gonzaga Como é que está o atendimento Hoje Tem médico todos os dias Está certo Tem médico todos os dias Lá inclusive Nós estamos aqui Com um médico aqui Pedreirense O doutor Lenoilso Trabalha lá Dois finais de semana Por ano Por mês Dois finais de semana Opera muita gente lá O doutor Ademar Que é de Olho d'água Das Cunhães Trabalha lá nas terças E Tem Doutora Larissa Doutor Rodrigo Doutor Nemésio Júnior Que é de São Luís Gonzaga Mesmo Filho Lá de perto São João do Antão Não é isso Então O laboratório funcionando Tem ultrassom Não é isso Ultrassom Toda semana Doutor Luiz Lembro que faz ultrassom Para nós lá Em São Luís Gonzaga Então É Hoje Não tem tanta reclamação Na questão da saúde Porque a gente vem procurando Trabalhar E tudo Agora vamos em busca De novos recursos Não é isso Porque saúde só faz Com É Com recursos Não é isso Mas então vamos falar aqui Da assistência social Vamos embora Nós implantamos várias coisas Na assistência social Mas assim Nós temos uma coisa Que eu sou O meu orgulho É o serviço de convivência Não é isso Nós temos Serviço de convivência Nós temos Nós temos Assim Em vários locais Por exemplo Na academia De saúde É a parceria lá Do Jânio E do Wagner Não é isso Com a saúde E a ciência social Tá certo Em várias pessoas Principalmente Pessoas mais De mais idade Que são acompanhadas Por essa galera aí Que funciona lá na coabinha Que tá aberto Não só pro pessoal Da terceira idade Mas pra todo mundo A academia de saúde Tem assim Aquele mito Que isso aí Só pra terceira idade Mas não Aí tem O grupo de balé Cleber rapaz Em São Luiz Gonzaga Se você ver Nós temos um grupo De diversas crianças Que é o grupo de balé Não é isso Funcionando Não é isso De maneira Uma coisa muito bonita E assim Eu ficava Às vezes Às vezes eu vou lá Fico olhando Imaginando Assim Que durante tantos anos Foi tirado esse direito Dessas crianças De São Luiz Gonzaga Acharam que pode ser bailarina E tá lá Uma coisa maravilhosa Agora no Natal Na festa do Natal Foi apresentada Lá em cima A dança No palco Coisa maravilhosa Isso que não tinha Nós fizemos A Conferência Municipal De Direito da Criança E do Adolescente O fórum O primeiro fórum Do selo Unicef Pra implantação Das políticas Voltadas pra infância E pra adolescência Nós implantamos Também Em dois povoados No Centro Velho E no Olho d'Água Do Zé Branco É isso O atendimento voltado Pro idoso O serviço de convivência É isso Que é acompanhada Pela Daiane Que é a ciência social Pelo Gleidson Que é psicólogo E as outras assistentes Nós adquirimos Pra assistência social Uma motocicleta Adquirimos equipamentos Instalamos Reinstalamos A secretaria Cleber Tem cada loucura Que aconteceu No início da gestão Que quando nós Encontramos a secretaria De assistência Tinha apagado O cadastro Das pessoas Do Bolsa Família Dos computadores Nós tivemos Que reimplantar Todo primeiro mês Disso Nós estamos agora Em vias Nós estamos fazendo A defesa De ter que devolver Pro governo federal 70 mil reais Por conta da gestão Passada De mau uso De recursos Não é isso E nós estamos fazendo A defesa Não é isso Do mau uso De recursos Então nós estamos Fazendo essa defesa Pra não ter que devolver Esse recurso Da assistência social Além do prejuízo Que pode vir a acontecer Para o município A questão também De prejudicar Essas famílias Mas eu não vi Alguns dessas Que se Como é que se diz Que se Escandalizaram Se revoltaram Por causa do abono Ter sido menor Eu não vi Ninguém se revoltar Contra isso E é divulgado E é de conhecimento público Nós também plantamos O programa Criança Feliz Onde é acompanhado Mais de São 150 famílias Com crianças de 0 a 6 anos Gestantes E crianças com deficiência Também a gente acompanha Nesse programa Nós Temos uma parceria Grande Da assistência Com a igualdade racial Ontem Cleber Nós entregamos No meu gabinete Com a presença Do secretário De igualdade racial Neto Matias E presença De diversas autoridades Do município Entregamos Seis Certificados Não é isso De ponto De cultura Então Essas Agremiações Elas agora São pessoas jurídicas Elas podem Ir atrás E financiamento Do governo federal Para que haja Faça as brincadeiras Com uma quadrilha Podem se inscrever Para o governo do estado Liberar o dinheiro Exatamente Então são vários Então são esse pessoal Que estão fazendo isso Nós Também fizemos agora No final do ano A execução Das atividades Junto com a Igualdade racial Foi a Identificação Das comunidades Tradicionais Quilombola Pescador Que é a baleia de coco Essas comunidades São tradicionais Nós identificamos E tudo Estamos fazendo cadastro Para mandar Para a secretaria Em Brasília E em São Luís E também Nós incluímos Durante esses dois anos Mais de 300 famílias Carentes No programa Bolsa Família Que se encontram Dentro do perfil Do programa E estavam fora Do programa Não é isso Nós incluímos Também Aproximadamente 380 beneficiários Do BPC No cadastro único Que essas pessoas Estavam de fora Também Não eram feitos Serviços Também No município Nós temos Acompanhamento O pessoal da assistência Acompanha Nós temos Uma escolinha De futebol E mais de 200 200 crianças Sendo acompanhadas Inclusive Nós fizemos Material esportivo Entregamos Chuteira Camisas Equipagens Camisa, calção Chuteira, meião Tudo Para as crianças Não é isso Que damos Todo acompanhamento Com Com psicólogo Com assistente social Com Com Médicos As crianças Fizeram exame Médicos E tudo Estão lá Acompanhados Pelo Binet Pelo Eduardo Pelo toda a equipe Que fazem Essa Escolinha De futebol Estrela Do amanhecer Mais ou menos Isso aí Então Você vai no estádio E vê essas crianças Se ocupando A criança Participando Lá Na atividade De futebol E tudo É importante demais Nós fizemos também Cleber Lá no Galpão Cultural Joab Brito Nascimento Várias oficinas E cursos De geração de emprego E renda Fez curso De ovo de Páscoa De boneca De enfeite de Natal São vários cursos Agora é Natal Mesmo Dia das Crianças Dia das Crianças Por exemplo Vocês fecharam Isso Segundo ano Nós fizemos Na Praça da Bandeira Uma festa Na internet Trazemos Mobilizamos Toda a comunidade Da zona rural Da zona urbana Para participar Um dia Na Disneylândia Mesmo assim Coisa bonita Nós estamos agora Através da Secretaria de Assistência Nós conseguimos implantar Um projeto De capacitação Na comunidade Santana Não é isso 30 mil Vai sair daqui a alguns dias Através do Sinapina Para geração de emprego E renda Na comunidade Santana Nós estamos agora Também em processo De licitação De uma sede Do CREAS O Estado Está terminando O CREAS Que é lá do lado do Estado E nós conseguimos Através de emenda Do deputado Alberto Filho Que foi um grande parceiro Nesses dois anos Um grande parceiro mesmo Nós conseguimos o CREAS E nós estamos agora Também licitando Dois veículos Em parceria Com o Ministério De Envolvimento Social Para a Secretaria De Assistência Social Então hoje Você vai lá Na Secretaria De Assistência Social Você tira A carteira de identidade Você tira A carteira De trabalho Você faz A carteira De reservista Funciona lá No mesmo prédio A Secretaria De Igualdade Racial Tem lá A questão do Bolsa Também funciona lá Funciona toda a equipe De Assistência Social E da Secretaria A Val A Fernanda Está certo Que estão lá Botando para quebrar E fazendo O que nós nos propomos Desde o primeiro dia Que é o nosso lema Que é construir Uma nova história Em São Luísio Gonzaga Até Cleber Os pequenininhos Já percebem A diferença Eu sempre disse Que o prefeito Quando ele Começa a ser percebido A diferença Para melhor Então todo mundo Percebe Apesar de algumas Pessoas Na nossa comunidade Continuar Querendo Fazer Com que Nosso município Não esteja Melhor Mas as pessoas Sabem Então a gente Fica batendo Nessa mesma tecla Porque a gente Sabe A gente viaja A gente acompanha As outras cidades E eu sei Que a nossa cidade Está à frente De muitas outras cidades Infelizmente Para essa cidade Está certo Mas eu sou responsável Por São Luísio Gonzaga Então eu queria agradecer Cleber Aqui Pelo espaço Olha a gente É que agradece Juninho Mais uma vez Eu vou até Começar a convidar Mais prefeitos A virem aqui Porque nós temos Batido Recordes Atrás de recordes Aqui Com relação A audiência Principalmente Na internet Enfim A gente tem mensurado Isso aqui Tem acompanhado Esse desenvolvimento Aqui da audiência E ficamos muito felizes E como eu disse No comecinho Há pouco A importância Que tem Os gestores Não só o prefeito Mas os secretários Também Virem prestar contas Dos seus serviços Porque a sociedade Os contribuintes Sentem essa necessidade E eu até Juninho Digo o seguinte Eu me atrevo A dizer Que prefeito Que corre De microfone Prefeito Que se esconde Da imprensa É prefeito Que está devendo Alguma coisa É prefeito Sem compromisso Com a sociedade Então Parabenizo A você Por ter vindo Aceito o nosso convite Ter vindo aqui Para fazer essa prestação De contas Falar um pouquinho De futuro Do que vai vir por aí Costumo dizer Que Nós Quando chegamos Na metade do caminho A metade do caminho É o começo Do fim Fim de um mandato Mas estamos vendo aí Me parece Você também Está pensando aí Já em eleição Será de eleição Não Cleber Eu não estou pensando Não Ainda não Está certo Ainda não é projeto Não Eu não Eu não Me esquivo Disso Sim De ser Candidato em 2020 Eu não posso dizer Que não Que eu tenho Que não Ou que sim Porque eu sempre digo Em minha casa Que o futuro A Deus pertence E que é pecado A gente estar vivendo O dia de amanhã Eu vivo o dia a dia A gente ser prefeito De uma cidade pequena Que não tem muito recurso Cleber A gente mata um leão A cada dia Sim Então eu não me preocupo Com essa questão De que se eu vou ser Ou não candidato em 2020 Se eu não for eu Vai ser outra pessoa Mas eu garanto Se a situação Assim permitir Que não for eu Vai ser outra pessoa De São Luiz Gonzaga Está certo É importante Nós estamos incutindo Na cabeça E na mente das pessoas Que é possível sim Um filho de São Luiz Gonzaga Fazer uma boa gestão Fazer um bom trabalho E tudo Eu ando Cleber De cabeça erguida Dentro da minha cidade Está certo Eu entro em todas As residências Falo com todo mundo Eu vou no mercado Compro carne No começo Muita gente ficava assim Admirada O prefeito comprando carne Eu como Eu bebo Eu visto Eu tomo cerveja Eu vou em festa Eu ando no meio da rua Está certo Não ando com segurança Eu ando é só Está certo Às vezes motorista Às vezes coisa e tal Mas eu ando só Está certo Trabalho Vou no meu consultório Aqui em Pedreiras Ateno gente lá em minha casa Então não tem esse negócio não Eu sou de São Luiz Gonzaga Está certo Minha vida Eu não tenho medo de imprensa Está certo Muita gente fala Eu sempre bato nesse negócio Da rádio comunitária lá Doutor, o fulano está esculhambando na rádio Eu disse Tem dia, Cleber Que tem um numa rádio E outro na outra Semana passada Está um vereador numa rádio E um advogado na outra Falando Sim Fazer o que? Pode falar Fazer o que? Eu não quero ouvir Cleber Eu desligo a rádio Primeiro não tem nem rádio Eu não ouço Está certo Eu não ouço Eu já sou surdo Cleber Aí com rádio desligado Eu não ouço Então não estou me importando com isso não Que falem Está certo Se estão falando É importante É porque a gente está incomodando Se eu não estivesse fazendo nada Ou se eu estivesse Não estivesse prestando Ou se eu estivesse ruim demais Ninguém estava falando Então não está falando É porque está incomodando As eleições estão se aproximando Aí o pessoal começa a ficar com os ânimos mais a fodapele Está certo Teve problema ano passado Negócio da eleição da Câmara E tudo E aquele negócio Então política é fé Vem São Luiz Gonzaga Como em Pedreira Como em qualquer cidade E eu estou disposto Disponível Ao diálogo sempre Na base do respeito Na base do respeito Porque eu respeito todos Eu trato bem todos Está certo Eu não me incomodo Tem muitos amigos meus Que se incomodam por mim Eu não me incomodo Está certo Pode falar o que quiser O microfone está aberto Agora contando que não falte com respeito E tudo Porque aí A gente vai para outras vias Fica muito complicado A gente tem que respeitar a imprensa Está certo A imprensa trabalha Como qualquer outro trabalhador E tudo Não é isso Eu trabalho muito, Kleber Acordo cedo Tinha uma música na minha campanha Que dizia assim Ele é bom de trabalho Ele acorda cedo Eu sou bom de trabalho Ele acorda cedo Muito cedo Antes do dia amanhecer Eu já estou acordado E durmo tarde Está certo O dia fica longo Procurando Sempre procurar Coisas Produzir E atender as pessoas Atendo as pessoas Na prefeitura Eu recebi a prefeitura Sem nada Não tinha nada No prédio da prefeitura E esse ano De 2019 O nosso projeto É reconstruir A prefeitura De São Luiz Gonzaga E nós Aquele cartão postal Lá Que tem Um prédio Todo queimado Eu fiz as estradas Do outro lado do Rio Com o recurso do ICMS Eu não pude fazer Eu tive que optar Mas esse ano Agora de 2019 Nós vamos fazer de tudo Para a gente começar A reforma Da prefeitura Municipal E nós Estamos aguardando O governador A fazer a estrada M.A.247 Aqui É M.A.247 Aqui para a treze dela E nos dar O nosso prédio Do hospital Reformado E equipado Como ele prometeu Em praça pública Todos os comentários Resumem um só Parabéns ao doutor Júnior Por valorizar o professor Isso a gente Procura fazer isso Todos os comentários Você também sabe o que é Isso é uma gratidão Cleiton Primeiro porque eu fui professor Quando estudante de medicina Para poder segurar lá em São Luís E outra coisa Eu devo minha eleição aos professores Isso eu devo Porque foi Duas classes Que pegaram Na minha mão Três A juventude Os agricultores E os professores Nós distribuímos Mais de 25 mil Quilos de semente Do início De 2017 Até hoje Então principalmente No ano de 2018 Porque em 2016 Eles não Fizeram Essa coisa Lá na secretaria Na Sagrima E eu tive o cuidado De ir a Sagrima Então mais que a Sagrima É PDT Isso era o Anast Que era o secretário E a gente tinha muito acesso E os professores Foi quem Pegaram Na minha mão E vamos tocar A campanha Do doutor Júnior E eu acredito Que a maioria Dos professores Entendem Tá certo Que a gente Tá fazendo Uma boa gestão Entendem Que tá sendo Valorizado E tudo Os que não entendem Infelizmente Só não entendem Na rua Mas dentro de casa Eu tenho certeza Que eles entendem Mas na rua Eles demonstram Que não entendem No fundo No fundo Eles entendem Eu tenho certeza disso Porque eu só procuro Cleber Fazer o bem O bem pra todo mundo Sem olhar quem Faço pra todos Independente De lado político Eu sou prefeito De todos lá em São Los Gonzales Não sou prefeito Só de quem votou Em mim Algumas pessoas No início Não entendiam isso E agora Graças a Deus A comunidade Entende E eu queria Agradecer a você Cleber A você Cleber Pela oportunidade De me deixar Que se utilizar Dos microfones Da FM Agradecer A audiência Agradecer Ao povo da minha cidade Ao povo de Pedreiras Também Que ouviram A entrevista E tudo Estamos à disposição Na prefeitura municipal Hoje a prefeitura Funciona no prédio Da prefeitura antiga Mas você vai lá Tem todas as secretarias Você mesmo já foi Viu como funciona Não é isso Uma equipe em chuta Mais eficiente Como todas as secretarias Funcionam em São Luis Gonzaga Queria que funcionasse Melhor ainda Mas em breve Com a ajuda Do Reut Do Gás Eu tenho certeza Cleber Que vai haver Mais desenvolvimento E São Luis Gonzaga Vai fazer parte Da tão sonhada Área Urbana Que o teu pai Sonhou Para a região Do Mearim Os pais sonham Os filhos Região metropolitana Do Mearim E teu pai sonhou Que teu pai Era um visionário Um grande político Aqui da região Não só de Pedreiras Como do Maranhão Isso que deixou Uma marca Uma marca Registrada E uma marca Para sempre Na comunidade De Pedreiras E da região Não sei ter nome Então quando a gente Fala nome do Dr. Kleber E do Dr. Josélio Inclusive muitos amigos Lá em São Luis Gonzaga O pessoal da Sucan Todo mundo A Josélio Essa questão Da nomeação Muita gente Reconhece Mesmo Principalmente o pessoal Mais antigo Mais velho Que reconhece isso Então muito obrigado Kleber Foi um prazer Participado Beleza Esse foi o prefeito Júnior Dr. Júnior Aqui de São Luis Gonzaga Esteve com a gente Batendo um papo Muito interessante Muito legal É isso que a gente Espera sim Das autoridades Que venham Mostre a cara Fale o que estão fazendo Preste conta Do seu trabalho E a sociedade Com certeza Irá retribuir Com reconhecimento Aqui Mais uma vez Audiência topada Viu Júnior Muita gente Não dá pra citar Todo mundo Já tem muitos comentários Aqui Tanto no Facebook Quanto no Instagram E quem perdeu Quem não acompanhou A entrevista toda Que queira Acompanhar Posteriormente Vai estar disponível No canal do Youtube O canal do ITV Estúdio Você vai lá Se inscreva Dá um like Toda vez Que tiver alguém Aqui Batendo um papo Ao vivo Com a gente Você já fica Notificado E acompanha A partir do vídeo